Tira esses olhos de cima dos meus Desse jeito eu posso me apaixonar O cara que você namora tá aí E ele pode até desconfiar Eu sei que você não está feliz É só ver dentro do seu olhar Eu sei que você hoje quer sair Pra beber, pra beijar, pra atrair Quer saber? Eu não tô nem aí E o seu namorado vai ficar só te ligando Você na minha cama, só me namorando Ficar com você desse jeito é perigoso E é assim que fica muito mais gostoso O seu namorado vai ficar só te ligando Você na minha cama, só me namorando Ficar com você desse jeito é perigoso E é assim que fica muito mais gostoso Tira esses olhos de cima dos meus Desse jeito eu posso me apaixonar O cara que você namora tá aí E ele pode até desconfiar Eu sei que você não está feliz Mas tá ver dentro do seu olhar Eu sei que você hoje quer sair Pra beber, pra beijar, pra atrair Quer saber? Eu não tô nem aí O seu namorado vai ficar só te ligando Você na minha cama, só me namorando Ficar com você desse jeito é perigoso E é assim que fica muito mais gostoso O seu namorado vai ficar só te ligando Você na minha cama, só me namorando Ficar com você desse jeito é perigoso E é assim que fica muito mais gostoso Tira esses olhos de cima dos meus